O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, perdeu o equivalente a R$ 577 bilhões em valor de mercado desde 21 de outubro, a última vez em que bateu os 119 mil pontos. Os cálculos são na plataforma de investimentos Trademap e consideram a variação até o fechamento da última sexta-feira. Essa notícia é destaque no nosso site cnnbrasil.com.br. A Bolsa entrou numa espiral de quedas desde o fim de outubro, que a derrubou de volta para perto dos 105 mil pontos. Isso enquanto o governo do presidente eleito Lula dava os primeiros passos da transição e sinais mais claros de que deverá ter uma agenda mais estatista e de gastos públicos maiores. No radar dos investidores está a expectativa pelas próximas nomeações para os ministérios e a equipe econômica do governo Lula. E um dos sustos está a notícia de que o ex-ministro de Lula, Idilmar Rousseff, Guido Mantega, segue cotado para cargos da linha de frente do governo, aumentando mais uma vez o peso das indicações políticas e do núcleo duropetista sobre a preferência do mercado por nomes técnicos. O ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, conversou com a nossa equipe mais cedo. Ele avaliou a escolha de Fernando Haddad para comandar o Ministério da Fazenda. O Haddad é um bom nome, ele fez uma gestão responsável na Prefeitura de São Paulo. Agora, é importante, na medida que ele não é economista, etc., que ele já faça como já foi feito, inclusive no primeiro mandato do Lula, onde ele escolha secretários de bom nível de conhecimento, de experiência, naquela área específica, e que ele também siga as sugestões desses secretários e que possam fazer uma boa administração. Isso já funcionou mais de uma vez, é uma fórmula que pode ser muito bem sucedida, desde que as escolhas sejam bem feitas, de jeito competente, e que, de fato, esses secretários, na suas posições-chave, têm autonomia de ação.